Amor, peraí, tampar o cabelo branco, sabe? Não. Amor, peraí, tampar o cabelo branco, sabe? Amor, peraí, tampar o cabelo branco, sabe? Vamos preparar para receber os noivos, prepararmos para celebrar esse momento importante, tanto para eles quanto para nós. Amor, peraí, tampar o cabelo branco, sabe? 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 Amém. 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 Estaremos agora recebendo os padrinhos. Estão se preparando para vencer. Amém. 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 vem querendo fazer as coisas do jeito que deveria ser feito, ok? Eu não quero prender muito na conversa, porque a gente tem maneira de falar muito e eu não quero prender o tempo, mas eu gostaria de trazer uma mensagem pessoal para vocês. Vocês estão embarcando numa jornada e eu gostaria que vocês imaginassem os dois entrando num barco. Na verdade, vocês já estão nesse barco há mais tempo, já tem um amor, um fruto das suas vidas, do seu relacionamento, fruto do seu amor, mas a vida não para por aqui, a vida segue. E como se vocês estivessem entrando num barco e cada um de vocês tem um remo na mão. E todos os dois têm que ter um objetivo, todos os dois têm que ter um plano, tem que ter um projeto de vida. E é importante os dois estarem com a mesma mente, com o mesmo pensamento, porque o barco para ele andar, um bote, vou usar esse termo, ele precisa dos dois remos remando juntos, porque se você remar só de um lado, o barco vai ficar rodando. E a mesma coisa com você, Sarai. Então, quando os dois remam juntos, o barco segue adiante. Os dois precisam estar remando na mesma direção, porque se você remar para um lado e ele remar para o outro, então vocês não vão sair do lugar. E precisamos sair do lugar, não podemos estar parados. Temos que seguir crescendo, prosperando, vivendo a vida que Deus tem para vocês. E vocês estão selando isso de uma maneira especial com vários amigos, com vários testemunhas, estão aqui para apoiar, para parabenizar e para ser felizes tendo vocês felizes. E eu gostaria de falar que nessa jornada, nesse barco que vocês estão entrando, precisa de algo chamado compromisso. Se não tiver compromisso, vocês vão muito longe. Se não tiver compromisso do princípio ao fim, quando vocês estiverem quase chegando ao final da sua carreira, vai dar errado. E aí você vai olhar para trás e falar assim, uau, remei, 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 não cheguei a lugar nenhum. Mas o desejo meu, o desejo de todos aqui é que vocês cheguem até o fim da carreira que vocês estão iniciando. Lá em João, capítulo 1, 1 João, capítulo 3, 18, diz que nós precisamos deixar de amar só de falar e precisamos praticar o amor. Amor só em verbal não funciona muito. É bom falar, é importante falar, é importante reafirmar, mas o verdadeiro amor, ele é visto na prova. E o primeiro compromisso que eu quero falar para vocês, que vocês precisam ter nessa jornada, é o compromisso do amor. não pode faltar. Mas o amor, ele só vem quando, ele só fortalece, porque há um estágio de paixão para o amor. E a paixão vai durar muito tempo. A paixão é aquele fogo que incendeia para dar início, para a gente sonhar, para a gente desmanchar em projetos, em planos, em querer estar juntos. Mas uma vez dentro do barco, a paixão precisa dar lugar ao amor. Porque o tempo, a maré, as ondas, as correntes vão mudar. E só o amor vai poder fazer vocês vencerem. Então, precisa ter compromisso com o amor. Aquele amor fundamentado no conhecer. Tem quanto tempo que vocês estão aqui? Deixa eu falar para vocês. E seu nome é o Alisson, ok? Para você não esquecer até o final da coisa. Um ano e oito meses, quantas horas, quantos dias, quantos segundos? Não, estou brincando, eu sei. Agora é que vocês vão passar para se conhecer. E para conhecer-se, precisa dar tempo, precisa de tempo. Não se conhece da noite para o dia. Os antigos falavam que para conhecer alguém, você tinha que conhecer, você tinha que comer um saco de sal com ele. Demora muito tempo, né? Para usar um saco de sal, né? Então, quando você estiver no finalzinho de usar esse saco de sal, vocês vão estar dizendo, opa, peraí, realmente você é quem você está dizendo que você é. Que a princípio nós não somos. A princípio nós queremos mostrar algo que nós não somos. Tá aí bonitinho, arrumadinho, tá? Bonita, arrumada. Mas o verdadeiro eu é só o tempo que vai mostrar. E aí, o amor vai aguentar as revelações, aqueles momentos que não vão ser tão prazerosos, que vão ser, não vai ser o príncipe que você sonhou, a princesa que você sonhou. Vai ser mais o saco, né? Então, é o amor que vai fazer tudo isso a superar esse momento. Então, o amor precisa dar tempo para conhecerem os dois lados da moeda. Moeda tem dois lados. Se nós analisarmos os dois lados das moedas, ou da moeda, é conhecer o bonito e feio. O bonito, arrumadinho, e o feinho, desarrumado. O bonito quando está tudo bem e o bonito quando as coisas, e o feinho quando as coisas não estão no lugar certo, né? Então, é nessa fase que nós precisamos decidir se vamos jogar a toalha ou não. No caso de vocês, está bem tarde para jogar a toalha, né? Tem que seguir adiante, tem que seguir remando, porque já tem uma vida já com a criança, um filho, um fruto que carece desse amor, que carece desse compromisso prevalecer no amor. Porque ele precisa desse barco com os dois dentro. Precisa desse barco remando na mesma direção. Ele precisa que esse barco tenha os dois ali presentes o tempo todo, nos momentos bons, nos momentos ruins. E o amor que vai fazer, o amor que vai manter vocês juntos. A segunda coisa que eu quero trazer para vocês, sobre o compromisso, é que o compromisso, ele não só ensina você a amar, mas ele também, ele ensina você, ele quer que você aprenda a honrar. No relacionamento que não tem honra, ele não dura muito tempo. Você como esposo tem que aprender a honrar, Soraya como esposa, como mulher, como vaso mais frágil, você, Soraya, tem que aprender a respeitar o Alisson como um homem, como um provedor, com respeito à honra que ele merece. Porque é só assim que vocês realmente poderão seguir por muito tempo. E a maneira que a esposa honra o marido é através da atenção demonstrada, do cuidado que o marido precisa honrar a esposa. A maneira como você acha, na verdade, honra a tua esposa é através da atenção a ela, mostrando para ela o valor que ela tem. Sempre diga para ela o quanto você ama. Seja atento às coisas que ela faz, a comidinha, a casa arrumada, a criança bem cuidada, te esperando você chegar em casa, trabalhando. Aqui na América não tem esse negócio, vocês trabalham juntos, pegam no remo. São raras as mulheres que são privilegiadas para ficar em casa, cuidar dos filhos, educar os filhos. Aqui todos nós, até minha esposa até hoje, ela trabalha para ajudar, faz parte. Vivemos em dias diferentes onde tem que estar com a mão no remo. Então honra, diga para ela o quanto ela é importante, o quanto você vê, o valor que ela tem para você. Respeite os sonhos as limitações dela. Olha só, e para todos nós, né? São dois indivíduos diferentes aqui. São dois universos tentando se unir. Você pensa de um jeito, você pensa de outro, mas os dois tem que ter um só objetivo. E você tem que entender que ela é um vaso mais frágil e ela vê diferente. Isso é importante. Porque imagina você ver só de um jeito. Ela precisa ver diferente para que tenham algo completo. Valorize a companhia dela. Procure estar com ela. Desejoso de estar com ela. Separe momentos especiais. Não deixe a rotina do remar, atrapalhar o romantismo do casamento. Você tem uma família imensa aí que pode tomar conta do Luca. Entendeu? Coloca na sua agenda um dia especial, um dia de ficar com a tua esposa, um dia de sair com ela, de jantar com ela, de passar um momento só com ela, de viajar com ela. E dar ela o respeito, o carinho, o reconhecimento que ela merece. E a maneira que a esposa honra o marido, a melhor maneira de honrar o marido é permitir que ele assuma o lugar que Deus lhe designou. De responsabilidade, de traçar o objetivo, o fim que vocês querem. Mas não é como um ditador, como alguém que inicia onde quer ir. E aí os dois podem, porque vão remar juntos, porque os dois têm o mesmo pensamento, os dois têm o mesmo coração. Que os dois venham planejar. E você, Alisson, precisa assumir essa posição. Porque a posição do homem, só o homem pode fazer. E a posição da mulher, só a mulher pode fazer. A posição do pai, só o pai pode fazer. A posição da mãe, só a mãe pode fazer. Embora há pessoas fazendo as duas. As mães, sumiram a posição do pai, pais sumiram a posição das mães. Mas não é o ideal. Sobrecarrega. Não é isso que Deus tem pra vocês. E precisam aceitar as diferenças. Não fique tentando mudar o marido, ou controlar, ou mudar a esposa. Muda ninguém. Quem muda alguém só é Deus. Quem muda alguém é o amor. Porque o amor, ele pensa na alegria, ele pensa no bem-estar do outro. Então, aprenda a respeitar. E por último, esteja compromissados a perdoar. Vai precisar de perdão. Vai precisar de perdão. Daí fora, as pessoas não sabem perdoar. Essa parte, você vai precisar, os dois vão precisar muito, muito da ajuda de Deus. Mas vocês precisam desejar perdoar. Entender que nessa jornada, nessas remadas que vocês vão dar. Vocês vão bicar. Na hora de temperar a comida, vai ficar salgada. Você vai fazer uma comida gostosa, ele não vai agradecer. E aí vai dar problema. Mas precisa perdoar. São coisas superficiais. Porque o perdão faz parte. O perdão faz cura, traz cura, traz restauração. Mas o verdadeiro perdão, ele só vem através do príncipe do perdão, que é o próprio Jesus. Não posso deixar ele fora. Ele que vai capacitar você a perdoar. Não colocar uma pedra em cima, não esquecer. Porque o perdão, ele liberta. O perdão, ele sabe. O perdão, ele cura. O perdão, ele dá mais uma chance. Então, não fique buscando resolver a situação. O teu relacionamento de acordo com as coisas do mundo. Da forma que o mundo tem buscado resolver. Você precisa da ajuda de Deus para isso. E por último, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Alisson. Eu falei para ele ser bem breve, né? Se você está compromissado, não é isso? Está compromissado a assumir esse compromisso, está compromissado, se os dois, na verdade, a se amarem, a se perdoarem, a honrarem-se. Cadê a prova desse compromisso, Alisson? Eu tenho as alianças. Diz que tem as alianças. Cadê as alianças? Quem é entre as alianças? Cadê a biography? Quem é cheia? Cadê as alianças? Cadê as alianças? Cadê as alianças? Cadê as alianças? Cênque! Cadê as alianças? Cimmera! Pra mim, deixa eu ver se tem alguma coisa mesmo Se tá caixinha fechada Tá tudo bem, né? Porque eu também tô Ah, não tem jeito de correr, não Que maravilha Mostra pro pessoal Tua seriedade, gente, ó Agora já era Quem comprou, quem não comprou, é irrelevante O importante é que tá aí Tem que tá no dedo, é isso aí, vamos ouvir pro dedo Tá, que a aliança Ela é, na verdade, o sinal De um compromisso É um sinal Que você está selando ela Como tua esposa, você selando ele como teu marido Precisamos Lavar essa seriedade Porque nós separamos esse momento pra Será que o tempo Fazer uma aliança, não só entre o homem e a mulher Mas entre Deus e a sociedade E as palavras que serão ditas aqui Estarão firmadas diante de Deus Pra Deus Envolvendo Deus Convidando Deus Precisa ser sério Tá fazendo pra que vocês consigam remar e chegar Até o porto seguro Ok? Então me empresta aí A Soraya é duas Tá preso mesmo É isso aí Maravilha Por que você não pega a aliança da Soraya? Pega aí As duas Soraya, deixa eu ver tua mão esquerda Eu quero que você coloque essa aliança na pontinha do dedo dela E esse daí mesmo Pode colocar os dois juntos, né? Tá, para aí Para aí, para aí Calma 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 Tá, tá aí não aqui Não tô a perder Não Tá confusão Isso é o mais importante Tá certo? Qual é isso? Diante de Deus E na presença dessas testemunhas Recebe você esta mulher como sua legítima esposa Para juntos viverem conforme as ordens de Deus No santo estado do matrimônio É Para aí não Acabei não Tem mais Você é ré, né? É Você a amará A confortará Honrará E protegerá Na doença Na saúde Na prosperidade Na diversidade E renunciando Todas as outras coisas E conservar-se-á Somente para ela Quanto ambos viverem Então, por favor Coloque Essa aliança no dedo dela Sempre com carinho Tá certo? Perfeito Pega a mão dele agora Mão esquerda dele Soraya E agora pega essa aliança E também põe só na pontinha do dedo Por um quarto Soraya Diante de Deus E na presença dessas testemunhas Recebe você este homem Como seu legítimo marido Para juntos viverem conforme as ordens de Deus No santo estado do matrimônio Você o amará Confortará Honrará E protegerá Na doença E na saúde Na prosperidade E na diversidade E renunciando a todos os outros E conservar-se-á Somente para ele Enquanto ambos viverem Então, por favor Coloque a aliança No dedo Olha assim Também tá duro Difícil entrar, né? Você viu? Entrou uma vez E sai Havendo ambos Feitos perante Deus E diante dessas testemunhas mutas Promessas de afeto E de fidelidade Eu como ministro do evangelho Como representante Da igreja Que me tem como pastor Comunidade Bastida de Hartford E com autoridade Que me conferido Nessa cerimônia Que estamos realizando Eu vos declaro Marido E mulher Pode beijar a nuva Que Deus unha Que Deus unha Que ninguém Separe Da que Deus tá unindo Amém? Deixa eu orar pra vocês Vamos levantar? Tá lindo Já era Tá lindo Meu Deus Em nome de Jesus Eu quero Te agradecer Por esse momento importante Não só na minha vida Mas principalmente Na vida desse casal Eu quero lhe pedir Senhor Deus Que o Senhor Abençoe Esta família Ó Pai Que o Senhor Ensine-os A ter o compromisso De amar um ao outro A ter o compromisso De aprender Honrar um ao outro Possam ter o compromisso De perdoar um ao outro E que eles aprendam A lutar um pelo outro Ó Pai Que eles Busquem em Ti A força O conhecimento Que eles precisam Pra seguir adiante E não deixe Que nada se levante Pra entrepor Para destruir E pra desfazer Esse relacionamento Ó Pai E que o Teu Espírito Passe estar movendo No coração deles Pra que eles vejam A necessidade E a importância Da Tua presença No viver deles Para que eles Possam chegar A este porto seguro A este lugar Que o Senhor Tem preparado Pra eles Como vitoriosos Guarda o Luca Proteja os filhos Que virão Ó Pai Que eles Sejam abençoados Segundo os Teus planos Pra vida deles Senhor Deus E que a fidelidade O amor E o cuidado Um pelo outro Esteja reinando Por todos os dias Da vida deles É que eu Te peço Em nome de Jesus Amém E amém Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Dá outro beijo Caprichado Varão Uhul Deus te abençoe Deus te abençoe Cria que agora O momento É de celebrar Momento de muita festa Deus abençoe vocês Vai celebra pra casa Vem o buque Cadê o buque Cadê o buque Não Troca esse buque Obrigado Jajá de novo Cria que atrás Ojala Fala Pega moquê Prouca menina O que não Pra live O retardado Ai Jesus Oi, Adriana.